Hoje eu e meu amigo Crinzo vamos abrir 50 baús de Devil Fruits de One Piece aqui no Minecraft. Sim, vai ter 10 frutas de madeira, de prata, de ouro, de diamante e de esmeralda. A gente vai abrir esses baús e com a fruta que pegar vamos tirar 1 Mega PVP. E aí, quem vocês acham que vai ganhar esse PVP? Assiste o vídeo até o final pra você ficar sabendo. E aí Crinzo, a parada é o seguinte, a gente vai abrir 50 baús de Devil Fruits aqui no Minecraft e vamos tirar 1 Mega PVP, você tá preparado? Pô, mano, mas antes de usar que você tá... Já que eu tô preparado, tem que colocar uma roupa, né, primeiramente. Ah, roupa de preparação, então. Pera, pera, que eu botei a esquina errada, pera. Não, beleza. Ó, por enquanto eu vou explicando. Aqui no baú, tá ligado, tem 10 baús de madeira, 10 baús de prata, 10 baús de ouro, 10 baús de diamante e 10 de esmeralda. Primeiro a gente vai abrir 10 de madeira e vamos escolher a melhor... Ah, não, botei a esquina errada, botei a esquina errada de novo, pera aí. Pera aí, agora que eu vi a minha esquina, véi. Do céu, que aberração é essa, cara? Fui lá, mano, fui lá, mano. Pera, tem uma mochilinha, véi. Tem mochilinha. Olha aqui, ó, a nova variação da miskin. É, tá. Pois, daí é de um anime, não? Coroco no basquete, eu sei que você vai ver a minha esquina. Ah, pode crer. Então, mano, a gente vai abrir 10 de cada um e vamos escolher a melhor fruta pra IPVP, tá ligado? Começando com a minha esquina agora, então, adquirir. É isso que você tá querendo. É, já escolhi o meu aqui. Ah, escolhe o que você vai ser aí. Escolhi já. Beleza. Pera aí. Tá, vamos ver se você vai ser. Calma, aham. Tá, então vou escolher esse, nem esse, nem esse. Nossa senhora! Esse daqui. Nossa senhora! Tá pronto? Uhum. Eu tinha só deixar a DJ aqui antes, mano. Aí, pronto. Vamos? Vamos. Um, dois, três e... Vai. Pera aí você. Vem, vem. Toma. Sabia que você escolheu por conta da espada. Toma. Você também. Eu amei ele bonito. Ai, mano. É muito bom você... Mano, é muito bom você ser revolucionário pelo estilo de luta. Ah, Dragon Claw. É porque eu errei. É porque eu errei esse aqui. Você não é de matéria também, ó. Não, você ia matar, com certeza, pô. Esse daqui é... Qualquer PVP inicial é hit kill. É, qualquer PVP inicial é hit kill, mano. Ainda ganhei um baú... Mano, ganhei um baú de ouro. Vamos ver o que esse baú de ouro ia vir. E... Mano. Pera aí, só... Eu tenho o dom de pegar fruta bosta, velho. Eu tenho o dom de pegar fruta bosta. E aí, Cris, tá pronto? Já peguei meu baú aqui, viu? É pegar só de madeira primeiro? É, só de madeira primeiro, vai. Aí, Cris. Agora a gente tá perfeito pra tirar o PVP. Raqui da observação, do armamento pra caso venha a logia. E um olho do Roger. Olha o Skype, mano. É, vai, vai. Eu não... Ah, eu peguei 100 pia também. Tem 140 de vida também. Pega o homem. É, GG. Pronto. E... Toma. 180. Agora vai chegar a hora do quantes up, filho. A maestria tá subindo. Toma. 220 também. Aí, GG. Nossa, minha maestria subiu igual um... Pronto. Já me arrumei aqui, fi. Só... 85, 90, 25, 100 de maestria. 100 de maestria? GG, então. 85. 105 de maestria, tu. 35, eu tô de maestria. Vamos, então? Abrir os baús? Bora, fi. Vai, 10 baús de madeira, vai. Ai, vamos ver minha sorte. Mano. Nossa, já ganhei. Mano, eu sou muito azarado, velho. Não tem como. Já ganhei. Por quê? Nada. Nossa. Nossa. Já ganhei. Nossa. Já ganhei. Mano. 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 Vou comer a minha... Mano, eu peguei uma mago. Eu peguei uma mago, não de madeira. Ela já também peguei uma nesse nível. Você pegou qual? Você vai ver. Mano, eu peguei uma mago, velho. Vamos comer. Tá pronto, Crimson? Vai. Um. Ah, vamos pra longe do spawn. Vamos pra longe do spawn. A gente vai quebrar o spawn. Vem pra cá, vem pra cá, ó. Aqui, ó. Vamos tirar o PP aqui. Aê. Aqui, tá bom? Vai, 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 Crimson. Um, dois, três e... Nossa, o que que é isso? Qual a fruta é essa? Nossa senhora. Morri. Qual a fruta é essa daí, amigo? A Buda. Nossa. Caraca, maluco. Ah, tá. Caraca, maluco. Mano, é porque a Buda... Mano, como é que eu tomei muito dano, velho? Como é que eu tomei muito dano? Eu não entendo. Caraca, maluco. Não entendi. Mano, e sabe o que aconteceu? Eu comi a minha fruta... Você não vai acreditar. Eu comi a minha fruta, meu HP foi todo embora. Então, mano... Não, não tem problema não. Mas vamos lá, já é isso. Não, não tem problema não. Agora, ó. Calma aí. Ó, vou ensinar você a como pegar XP. Eu tenho já, mano. Meu Deus. Dois mil. Dois mil. Vou ter... Já, relaxa. Relaxa. Vamos lá. Agora, dez baús de prata, mano. Prata. Cara, eu já tive muita, muita sorte no de madeira. Então, no de prata, eu acho que vou ter... Meu Deus. É, eu tô tendo muita sorte agora. Eu não posso reclamar. Calma. Mano. Nossa. O quê? Ah, tá. Achei que eu tinha vindo essa. Tá. Agora eu ganhei. Por quê? Você acha? Nada. Cara, eu tô confuso entre a mo... Entre a mochi e o a rie. Qual você vai usar? Posso falar? Pode, pode. Hum... Será que eu falo? Não, fala aí, fala aí. Aí tu. Aí tu? Ah. É uma boa, é uma boa. Ó. Pronto, vou assistir aí. Aí, 160 de vida. Ah, tá. Beleza? Você vai... Tá, você vai comer aí. Beleza, eu comi a mochi. Vamos, tá, Cris? Pega o avançado também, Crazy. Avançado também? É, filho. Dois mil. Eu não divido. Pronto, aqui, ó. Avançado. Vamos? Boa, garoto. Da hora. Vai. Pera, pera. Deixa eu só... Vai, 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 vai. Caraca, Cris, vamos ver. Esse aqui é muita sorte, velho. Dois. Três. Três. Valeu. Calma. Peguei você. GG. Ah, ele fechou a gaiola. Uh, só que você fechou muito rápido. Dá pouco dano quando fecha rápido. Calma. Nossa, eu tô tomando. Calma. Agora tem que se dar... Meu Deus. Tava tomando, tá? Você tinha me prendido, né? Sim. Daí bem que eu consegui me soltar, mano. Calma. Cadê você, Crinzo? Sei lá. Ah, mas eu tô quase indo de bala. Já era. Agora já era, Crinzo. Agora já era, Crinzo. Já era não, mano. O quê? Você não tirou nem vida direito. Não tirei vida? Calma. Mano, mentira. Agora sim, tá? Mano, mentira. Vai se mexer? Vai se mexer? Ah, sério? Ui. Mano, quase, quase. Quase. Tomearam, tomearam. Agora eu vou de bala. Agora eu vou de bala. Nossa, agora eu vou de bala. Agora eu tô cego. Agora, mano. Usou haki, Crinzo? Você tá quase indo também, né? Nada. Tá quase indo, né, Crinzão? Toma. Ai, véi. Nossa. Oi. Ai, tem muito chata, mano. Toma. Já era, Crinzo. Caraca, mano. Já era o que é filho. Você tem quanto de vida, véi? Nossa, tá com... Você que tem quanto de vida, mano? Mano, eu tenho 15. Ai, e essa espada aí? E ainda, e essa espada? Ah, espada. Tu não fez espada, não? Foi, foi não, foi. Agora daí, Tupi. Caraca. Ô, GG, mano. Eu fico 5 de vida, filhão. Ah, pô. Não, agora foi PVP. Ô, você consegue setar pra nós o XP? Consigo, peraí. Caraca, não. Aí foi PVP, hein, mano. Agora foi. Agora foi boa. Agora foi boa. Ah, poxa. Esse daí foi o conflito. Aí, rapaziada. XP. XP que tu quer? Aham, não é conflito que vocês queriam também, rapaziada? Então, toma. Ó o conflito aí. Aí, Crisão. Tá 1x1. Agora é baú de ouro, hein? Aqui é a minha fruta favorita. Fica aqui, hein? Agora o bagulho fica louco, assim. Ui? Nossa, por que meu FPS tá abaixo? Uh, peguei. Diminui a render. Meu FPS caiu muito, né? Diminui a render. Mas já diminui. Calma. Mano, eu vou colocar tudo aqui no seu baú. Eu já até devo saber por que o seu FPS tá abaixo. Beleza. É porque, olha aqui, olha aqui. Tem fruta no baú? Não, olha aqui. Nossa senhora. Meu Deus, quero aí. Pera aí, deixa eu dar um type item aqui. Não, por favor, mano. Por favor. E aí, você já abriu a sua? Não dá, não. Dá licença que eu já peguei uma goma. Não, beleza. Eu não vou ver, ó. Eu juro que eu não tô vendo. Eu peguei uma goma só aqui. Você pegou a goma? Não, não, não. Eu peguei a goma, não. Tá bom. Não, não. Não quero a goma, não. Tá, eu também não quero. Eu quero fazer um bagulho aqui. Você não vai querer a goma? Não. Certeza? Cara, é que a goma eu não consigo usar sem o haki do rei, velho. Qual fruta você vai usar, velho? Não sei. Vai com a goma. Você começa agora, você vai gostar. Tá, eu não vou com a goma, não. Eu acho. É que essa fruta aqui não tem muito dano também. Mas... Vai, vou com essa. Eu vou falar. Me ensina a jogar. Eu vou falar com a minha fruta só se você prometer a me ensinar como é que usar ela. Você tá de yoke? Yomi. Ah, Yomi. Por que você sai do corpo? Você tem... É um das skills. Aprendeu. Aprendi. Beleza, Cris. Vai mesmo ficar fora do seu corpo? Coloca em outro lugar, né? Eu já vi. Mas não sai muito longe, não, mano. Relaxa, pô. Tá muito longe, não. Tá maluco. Eu já esqueço aqui. Eu não sei. Eu já vou ir atrás, então, mano. Você vai ficar invencível. Cara, ainda bem que eu não peguei aquela fruta, então. Tá, deixa eu ver. Esse aqui, certo. Pode ir? Pode contar. Fazer a conta. Nossa, sem certeza que você colocou longe essa desgrita. Beleza, Crisão. Sabia. Paula? Já era, Crisão. Ai! Tá na água! Miserável! Nossa, ele colocou na água, mano. Miserável, velho. Tá, agora eu também tô nessa. Entendi demais, né? Tá, puxa. Ah, você vai ficar escondendo seu corpo mesmo ou seu bunamole? Já, viu? Já, até já. Sobe, então. Sobe. Mano, mano. Sobe. Uita, pega. Ah. Tá, vou te prender. Ai, ai, aqui eu morro. Bom. Não vai nada. Beleza. Ai, já era. Filhada, mãe. Forra que você tava me sentindo, velho. Gostou, né, mano? Gostei, gostei, gostei. É, só pra ver o final. Tá quanto? 2x1, Crisão? Tá, 2x1. De jeito, 2x1. Tá, agora então é baú de diamante, mano. Nossa, agora vai lagar, Crisão. Desculpa. Não, de boa, de boa. Tá, baú de diamante, velho. Eu vou sentando XP, por enquanto. Baú de diamante agora, hein, Crisão? Ó. Agora não tem fruta ruim. É, só foi... Só tem fruta ruim no meu, mano. Ô, outra mago. Não vou usar mago. Nossa. Meu Deus. Meu Deus, Crisão. Estourei. Meu... Cristo do céu. Crisão, só veio fruta ridícula pra mim, mano. Estourei. Nossa, velho. Só veio fruta horrível. Estourei, estourei, estourei. Yami. Yami? Yuki. Como é que come essa fruta? Nossa, Yuki. É só comer agora? Só comer, só comer. Espera. Ué? Você tinha Yami? Sim, Yami. Ah, pega no Giv. A gente está usando a versão crua, Fih. Ah. Ah, essa daqui não está alterada para comer da fruta, não, mano. E agora? Você vai usar qual? Você vai usar qual? Eu vou usar Yami. Toma Yami. Toma Yami aí. Já comei, já. Comei, Yami? Crisão. Mano. Calma aí. Já se fala, pera. Calma aí. Vai. Estou preparado ainda. Ih, eu estou sem... Ah, estou sem um bagulho agora que eu vi, mano. Está sem seu XP? Eu estou sem XP, sim. Então, calma aí. Vai, eu sei, eu sei, Cris. Ai, mano. Esse daqui eu vou tomar um pau com isso. Vamos embora. Vamos embora. Vamos. Calma. Você me puxar aqui deu ruim. Sabia. Nossa. Já era. Já era para mim. Já era, já era. Nossa senhora. É surreal a diferença de nível. Ah, puxa. Dô dano, né? Dô dano, né? Dô dano. Nossa senhora. Você me puxar mais uma vez já era, Crisão. Vai, vem para cima. Vai, vem para cima. Drogãozão, vem. Vem, vem para cima do dragãozão. Foi, sim. Vem. Está vindo por quê, mano? Está vindo para cima do por quê? Toma, vem para cima do dragãozão aqui. Ai. Deu ruim. Já era. Nossa. Cris, você vai me matar agora, já era? Ah, tipo, o Haki, né? Nossa. Vem para cima do dragãozão. Vai, seu Haki. Acabou agora. Agora. Hum, na cara de quem vai. Vai, 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 Fioti. Ninguém, mano, ninguém pega aqui o... Não é nem dragão, mano. Que bicho esse aqui é um pterodátil, mano? Mano, esse bicho é muito feio e muito bugado, velho. Toma. Vou aí. Vai. Ah, mano. Toma. Esse aqui se empurra, né? Já era, Crisão. Ai. Já era, Crisão. 41. Toma, 41 por tapa. Ah, já era agora. Nossa, agora... O quê? Você se... Mentira. Você se derrotou. Mentira. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Mano, mano. Eu juro. Eu fiquei com 40 de vida, Crisão. 40 de vida. 40 de vida, Crisão. Você poderia me derrotar muito forte. Só vamos. Não quero nem saber. Não, agora é o último. Você acha que... Mano, tá... Tem lá, mano. Tá a contagem disso daí. Mas, mano. Vamos fazer a final vale 2? Bora. Bora mesmo? Beleza. Ó, tá aí. Agora que bora. Tá, pera. Agora que bora. Bora que a gente vai, Crisão. Agora que a gente vai mesmo? Agora que a gente vai. Cara, eu peguei uma fruta interessante pra usar. E eu acho que eu vou usar ela. Mano, porque eu sempre... Mano, toda... Uh, eu peguei duas frutas interessantes. Eu sempre pego a... A Baribari, mano. Ela é ridícula, velho. Peguei... Eu peguei a do Enel, que também é super forte. Agora vamos. Agora vamos, Crisão. Cris, qual fruta você vai usar? Eu tô confuso. Eu vou deixar você escolher. Eu tô pensando em usar a Suna. Ou a do Veneno. A do Doku Doku. Usa a Suna. Suna? Só demorou, então. Usei a Suna. Vamos aí, Crisão. Então vamos. O que você... Ah, sério? E vamos. Beleza, então. E vamos. E vamos, Crisão. Zé é forte, hein, Crisão. Acêutou tudo. Toma aí. Errar ou não errar ou não errar ou não, Fiote. Olha quanto de vida. Nossa, muito. Muita de vida ainda? Então toma. Vai pra longe de mim. Caraca, pior que a Goma é muito forte, mano. E aí, Crisão? Vou ficar aqui, mano. Toma aí. Nossa senhora, mano. Ah, poxa, calma. Sai de mim, sai de mim, sai de mim, sai de mim, sai de mim. E aí, Crisão, você não tá morrendo não, véi? Nem um pouco. Nossa, mano. Toma. Nossa, véi. Ô, sai daqui, Goma. Se atira de longe, eu também atira de longe, Fih. Toma. Mano, a suné é muito estratégica. É, Cris, você tá fugindo por quê? É, Cris. Mas você se deu mal. Toma. Você acha mesmo que ia cair no corpo a corpo da Goma? Você acha mesmo que ia cair no corpo a corpo da Goma? Toma. Toma. Mas se você não morrer agora, já era. Você sabe fazer isso, Fihão. É, eu tô combando tudo, mano. Olha o Raylai. Olha o Raylai. Eu não vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. O ele tá batendo em mim, o ele tá batendo em mim. Aí não vale, aí não vale. O ele tá batendo em mim, mano. Não, vai de novo. O ele tava batendo em mim, véi. Aí não deu, mano. O que é isso? Não, vai de novo, cara. Não, vai de novo. Cobre Valoranses. E aí Cris, qual a sensação de se morrer por Rayling, mano? Desativa aí, tá caçando seu haki, mano Seu forma tem tempo Calma aí, gente, é só regenerar, 10 secundinhos Vamos, vamos então Beleza, ativa isso Tá, cadê você? Tá, eu não posso cair no seu corpo a corpo, mano Mano, já perdi toda a minha vida Isso que é tenso, mano Vou ficar assim agora Eu já perdi toda a minha vida Agora, você não vai... Ah, ligeiro, eu soube sair do meu combo Mano, mano, pode falar o que for Eu jogo muito bem essa Adam, velho Eu sei comprar com toda a fruta, mano Calma Calma Beleza, tive que usar Mano, sua fruta é muito forte, Cris Agora aqui você não escapa Beleza E aí Cris, qual de vida você tá, mano? Muita ainda, velho Muita mesmo? Hum, muito Cara, que eu tô mais ou menos, mano Pra mandar bem a realzinha Fala de vida Tô com 130, mano E agora? Cê, agora eu tô com bem menos, mano Para aí, Cris Desgrito, mano Ah, errei Já peguei já, filho Já era, já era pra mim Já era pra mim Mano, dá pra você ganhar de mim com a goma mais fácil ainda, tá ligado? Nossa É, já era Um de vida Vou rir Vai descer, vai descer Já era, Cris Nossa É, nossa Boa Nossa Vai, ele deu de ponto Empatou então, hein? Empatou, então Empatou, mano Boa, filha Você aprendeu a usar a goma, mano É, claro Caraca, Cris Bom, Cris Cris, tá empatada Mas sabe o que eu vou falar pra você? Hum Vamos deixar o desempate pra outro dia, mano? Bora, mano Não, aí, aí Rapaziada Se você quiser a parte 2 De nós testando a nossa sorte Abrindo o baú Comenta aí que vai ter a parte 2, você morou? Então, é isso Próximo